Senhor Celestial, te agradecemos tanto no seu amor e pela graça que especialmente nos deu neste tempo para que possamos ter a comunhão junto através da sua palavra. Pedimos, Pai, que a tua presença será connosco e no meio de nós, para que verdadeiramente possamos experimentar o seu amor e gozo através da palavra que o Senhor nos deu para que tenhamos a vida eterna. Pedimos, Pai, que enquanto entramos nos estudos e aprendemos acerca do sacerdote, para que possamos compreender o que significa render-te a verdadeira adoração. Administrar de acordo com a sua palavra e ser o seu verdadeiro povo, que é a nação sacerdotar. Que sejamos capazes de confessar só o Senhor e Deus. Desfocar apenas no Senhor, na nossa vida de fé e tudo o que fazemos. Oramos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Saudações para todos. Podem ver que este é um estudo que foi gravado previamente. Quero pedir perdão que não consiga fazer este estudo livre no Zoom. Eu tive alguns compromissos na igreja esta semana. A mensagem que quero compartilhar hoje é o sacerdote e a história da redenção. O sacerdote e a história da redenção. Será o primeiro estudo neste tema e vamos olhar a genealogia sacerdotal. A genealogia sacerdotal. A nossa passagem da leitura, primeira de Crônicas, capítulo 6, versículo 49. Vamos ler juntos. E Arrão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esta é a palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus. Amém. Por que vamos aprender o sacerdócio? O sacerdócio é o assunto do livro 6. Nas séries da história da redenção. Podemos este tema para este estudo. O sacerdócio foi publicado em 2015. Achamos conveniente cobrir o sacerdócio, que é o assunto do sexto livro, nas séries da história da redenção. Seria bom se adquirissem esses livros e lerem cronologicamente. O objetivo agora é estabelecer o contexto do sexto livro, na história da publicação, mas na história da redenção. Como sabemos, as séries da história da redenção cobrem muitos temas. E todos esses temas estão conectados, mas quando passamos muito tempo sem estudá-las, parecem separados. Mas deve ser claro que tudo isso é apenas uma única história. A maneira como o reverendo Abraham Park introduz sacerdócio neste livro é através de genealogias. A revelar as séries da história da redenção. A resumir as séries da história da redenção. No livro número 1, cobre-se das 10 gerações. De Adão a Noé. Em Gênesis capítulo 5. Do filho de Noé, Sem, até Abraão. Em Gênesis capítulo 11. O segundo livro das séries da história da redenção, que fala da aliança da Tocha, cobre quatro gerações da aliança da Tocha. São o Abraão, o Isaac, o Jacob e o José. O livro 3 a 5 cobre a história de Israel, através da genealogia de Jesus Cristo. Como está escrito em Mateus capítulo 1. O livro número 3, que fala de uma lâmpada indistinguível da aliança, cobre o primeiro período da genealogia de Jesus. Vai desde Abraão até Davi o rei. O livro número 4, a providência misteriosa. A providência misteriosa e profunda de Deus, cobre o segundo período da genealogia de Jesus. Vai desde Davi até o cativeiro da nação. A partir de Davi até a deportação para a Babilônia. E o quinto livro, que fala acerca do terceiro período da genealogia de Jesus, continua com a promessa da aliança eterna. Cobre a partir do retorno de Israel da Babilônia até o nascimento de Jesus. E esta é a estrutura do livro, a partir de 1 a 5. O livro número 6 cobre a genealogia das crônicas. Cobre o sacerdócio e nos apresenta o sacerdócio através da genealogia das crônicas. E por que razão? Porque a genealogia das crônicas é um resumo de todo o Antigo Testamento. Deus manifesta a providência de Deus na história da redenção. Tem seu foco em todo Israel. Terceiro. Quarto. Foca a atenção nos ofícios dos reis e sacerdotes. Quinto. É a ligação e testemunho de Jesus Cristo. Através de toda a história. E podemos notar algumas profecias que alguns relatos de crônicas tentam estabelecer. A questão é por que é que sacerdócio é ligado à questão de genealogia. O que precisamos lembrar é que quando as crônicas foram compostas, esta composição foi feita depois da volta de Israel do cativeiro babilônico. Crônicas foram compostas depois do retorno de Israel do exílio babilônico. Eles precisavam conhecer a sua história. Por isso cobra a genealogia desde Abraão até Davi o rei. De Davi até a queda da nação e da restauração da nação até a primeira vinda de Jesus Cristo. Para estabelecer o contexto de que o povo de Deus é realmente o povo de Deus. O propósito da composição das crônicas era para fazer lembrar ao povo de Deus que eles pertencem a Deus. O versículo-chave da história das histórias da redenção de Ternomio, capítulo 32, versículo 7, diz que lembrai-vos dos dias da antiguidade. Considerai os anos de todas as gerações. Perguntei ao vosso pai e ele vos informará. Os vossos anciãos e eles vos dirão. Por que este versículo é importante? Precisamos entender o contexto deste versículo. Podemos entender através de Ternomio 31, especialmente o versículo 14 a versículo 30, o porquê esta passagem foi composto. Por que recebe muita ênfase este versículo? Para se lembrar dos dias da antiguidade. Nós precisamos lembrar o nosso passado, para considerar os anos de todas as gerações. Devemos lembrar e estudar a genealogia. Devemos perguntar aos nossos pais e aos nossos anciãos. Devemos olhar para o passado, para ganhar a partir da experiência e vida daqueles que viveram antes de nós. O porquê isto é importante? Se olharmos para Ternomio, capítulo 31, vamos olhar para o versículo 16. Deus está falando com Moisés e está lhe informando que ele vai ter que morrer. Então, no versículo 16, Então, lembre-se desta parte. A última parte do versículo 16 diz que E este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu conserto que tenho feito com eles. Ele já está profetizando e diz a Moisés, Quando você morrer, o povo não vai se lembrar mais da minha palavra. Eles vão quebrar a minha aliança e vão me abandonar. Então, no versículo 19, ele diz, Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7, faz parte deste cântico. Faz parte deste cântico para que as pessoas se lembrem quando eles se desviarem, quando eles pecarem contra Deus, quando quebrarem a lei de Deus, ao quebrar a sua aliança e desobedecer a sua palavra, e lhes sobreviveram problemas e eles começaram a se perguntar, Por que lhes sobreviveram estes problemas? Então, Deus diz, lhes ensine este cântico, para que eles se lembrem, se lembrem da minha palavra, para que eles possam se lembrar como voltar e como se restaurar. E qual é a chave para isso? Lembrar-se dos dias da antiguidade. Considerar os antigos de todas as gerações. Perguntar aos nossos pais e aos nossos assiãos. Olhar para mais adiante, no versículo 29. Moisés está agora falando para o povo. Porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Como é que Moisés sabe que isto vai acontecer? Porque Deus lhe disse que isto vai acontecer. No versículo 30, diz, Então, Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabar. Só que Moisés lhes alertou. Estou a vos dar este cântico. Porque ao decorrer do tempo, vocês irão se desviar. Mas vocês precisam se lembrar como voltar. E ele começa de Teronimo capítulo 32, versículo 1. Aqui Moisés está a dizer, escute-me. No versículo 2, diz, Versículo 3. Versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Aprendemos acerca do nome do Senhor num dos estudos. Vamos descer até o versículo 6. E isto toca no pecado que o povo vai cometer. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Moisés está perguntando, por que vocês pegam contra Deus? Era o grande Deus que lhes criou. Então, no versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu Pai, e Ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Em poucas palavras, está a dizer, lembra-se da genealogia. Considere todas as pessoas que viveram antes de você. Nas séries da história da redenção, estudamos a genealogia de Adão até Abraão. Estudamos a ênfase da aliança no Abraão, Isaac, Jacó e José. Contelamos para a genealogia de Jesus, de Abraão a Davi, de Davi a deportação a Babilônia, do retorno a Babilônia, até o nascimento de Jesus. E esta é a cronologia dos livros, a partir de 1 a 5, onde, ao estudar o sacerdócio, começamos com a primeira de crônicas. E nesta situação, devemos nos lembrar como adorar. Êxodo 29, versículo 44 a 46. Vamos ler junto. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Esta passagem aqui é importante porque fala de adoração. Adoração através do sacerdócio que ministra diante de Deus no lugar da adoração. E Deus diz que eu habitarei no meio de Israel. Esta passagem fala do tabernáculo e eventualmente acerca do templo e acerca do lugar da adoração. É administrado. E assim as pessoas saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ele fala da tenda da congregação, do altar, dos sacerdotes, tudo o quanto é necessário para a adoração. Antes de Deus colocar aquilo que são descrições de adoração. Em Êxodo 19, versículo 5 a 6, ele diz, Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lembra que Deus falou através de Moseu que vocês irão quebrar a minha aliança. E aqui está dizendo guarde a minha aliança. Dentro de tudo, quando Deus criou, Deus diz a Israel que Israel, você é meu povo peculiar. Vê a preciosidade desta passagem. Enquanto o sacerdote é definido especificamente através da genealogia de Arão e os seus filhos e a tribo de Levi, as tarefas sacerdotais devem administrar a verdadeira adoração a Deus. É algo que tem a ver com todo o reino. Todo o povo de Deus é realmente o reino sacerdotal, a nação santa. Isto significa que você foge separado, você é especial. Foge especialmente e designado, o eixo único, como alguém que pertence a Deus. E isto se aplica a quem? A todos os filhos de Israel. O que nós precisamos fazer? Precisamos guardar a aliança de Deus. Anteriormente, o que Deus disse? Dizem que eles incorrerão o castigo porque não vão guardar a minha aliança. Só guardar a aliança de Deus é o requisito para ser o seu povo, para ser o seu reino de sacerdote. O que aconteceu? Mais tarde, Israel desenvolveu para uma nação Davi estabelecido como um rei. depois temos essas séries de eventos e fortunos. O segundo período da genealogia. Anteriormente, resumimos aquilo que é a genealogia de Abraão a Davi. O estabelecimento de Israel como nação. No segundo período, temos a queda, temos a divisão da monarquia. Os reis que às vezes são bons, muitas vezes são maus. Segunda de Crônicas capítulo 36 versículo 14 dá um resumo a este processo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. O que está falando aqui diz que todos os chefes dos sacerdotes, aqueles de quem se esperava que administrasse a adoração. Estes são os representantes de todo Israel. Eles foram infiéis e seguiram as abominações das nações ao redor. Aqueles deveriam ser um reino santo de sacerdotes separados de todas as abominações das nações ao contrário disso se envolveram nelas e contaminaram a casa do Senhor se contaminando o único lugar onde Deus deveria ser adorado como o único Deus onde as pessoas deveriam provar a santidade de Deus. Como resultado vamos ver já no versículo 17 porque fez subir contra eles o rei dos caldeus o qual matou os seus jovens a espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens nem das moças nem dos velhos nem dos decrépitos a todos os deu nas suas mãos. Isto é certamente Deus sendo verdadeiro a sua palavra. As pessoas estavam preocupadas por que nós caímos na punição. Será que Deus nos abandonou? Será que podemos continuar a crer em Deus e Deus já claramente dizendo você precisa se lembrar que pecaram. Quando celebramos a aliança era para que vocês se tornassem o meu povo mas vocês quebraram essa aliança por isso que foram para o exílio. E qual é o decurso disto? Podemos entender através do sacerdote e a administração da adoração. Eles se desviaram não seguiram os mandamentos de Deus eles quebraram a aliança de Deus e seguiram as abominações de toda a terra. É por essa razão que a nação caiu. mas na genealogia de crônicas mostra que eles voltaram. Olar para Esdras capítulo 1 versículo 5 Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então Esdra aqui nesta passagem é uma introdução de como as pessoas retornaram a Jerusalém. o rei Sirus da Pérsia proclamou que o Senhor retornasse a sua terra. Os chefes da casa de Judá e Benjamim e os sacerdotes voltem para reconstruir o templo eu reconheço que esta é a vontade de Deus para vocês. E ele deu permissão para que as pessoas isso e construíssem. Esdra aquele que relata isto diz que a casa de Judá e de Benjamim veremos mais tarde Judá é a linhagem do rei Davi Benjamim é a linhagem do rei Saúl Já havíamos falado que as crônicas na genealogia enfatizam aqui uma das coisas que as crônicas enfatizam é o reino na tribo de Judá e de Benjamim e a outra coisa são os sacerdotes na tribo de Levi a casa de Judá e de Benjamim o sacerdócio na casa de Levi levantaram-se com todos aqueles com o espírito Deus despertou para subir e reconstruir a casa de Deus que está em Jerusalém agora está para restaurar a adoração os estudiosos não têm certeza na verdade quem escreveu as crônicas mas quando olhar para a ênfase de genealogias e do quanto as pessoas precisam lembrar quem são depois de voltar e a obra que fizeram é claro que Esdra escreveu o livro de Crônicas e o livro de Esdra e Neemias livro número 5 é discutido a probabilidade de ser o Esdra que compôs todos esses livros lembra que Esdra tinha a tarefa de ensinar a palavra de Deus a Israel de lhes fazer lembrar quem eles são a melhor forma de fazer isto é trazer a história da família através da genealogia eles precisam lembrar como é que eles vieram de Deus e como eles deveriam adorar a Deus como o povo de Deus para que não caíssem na ruína de novo esta era a tarefa de Esdra podemos ver isso através da genealogia se olhar para a genealogia de Crônicas segue aquilo que se diz estrutura quiástica o mundo antes de Israel no capítulo 2 todos os filhos de Israel capítulo 2 a partir do versículo 3 a 4 versículo 23 fala da tribo de juda de onde saiu o rei Davi capítulo 4 versículo 24 capítulo 5 versículo 26 temos todas as tribos de Israel no capítulo 6 versículo 1 a 47 temos descendentes dos sumo sacerdotes e os levitas estamos chegando no auge da genealogia capítulo 6 a partir do versículo 48 a 49 temos a descrição das atividades dos sacerdotes para os primeiros sumo sacerdotes isto fala de Arão e seus filhos transcende e chega a falar acerca dos descendentes de Levi e suas descrições de atividades as tribos de Israel a tribo de Benjamin de onde veio o rei Saul mais uma vez todo Israel é contado depois a reconstrução de Israel como é que isto é estruturado quiásticamente o mais belo da estrutura quiástica é que começa do início e constrói para o centro chega no ponto central e volta para trás ao redor dos temas cobertos temos na linha A o mundo antes de Israel e a reconstrução da nação de Israel parte B temos todos os filhos de Israel e todos os filhos de Israel contados Judá a linhagem do rei Davi e Benjamin a linhagem do rei Saul as tribos de Israel as tribos de Israel uma forma quiástica devolve-se para o centro e lá é onde temos a ênfase o foco onde precisa manter o seu foco que é a chave da construção quiástica este é o foco da genealogia temos os sumo sacerdotes e os levitas os levitas administravam a adoração tribo de Levi tem os sacerdotes que fazem as atividades de adoração o sumo sacerdote que é o líder nessas atividades cai no centro desta estrutura quiástica na genealogia este quiásimo o que é que enfatiza a administração de adoração sacerdotal o esdra ensinar as pessoas a sua identidade e de onde vem qual é o objetivo dele vamos para exodo capítulo 19 versículo 5 e 6 é para que eles entendam que são o reino de sacerdotes um reino que precisa de rei nós temos este reino de sacerdotes temos o reinado e o sacerdote enfatizado o objetivo dessa genealogia é mostrar como adorar a Deus corretamente 1ª de crônicas capítulo 6 versículo 48 a 49 este é o versículo central da genealogia seus irmãos os levitas foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus e Arrão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto sobre o altar do incenso para toda obra do lugar santíssimo para fazer expiação por Israel conforme tudo quando Moisés servo de Deus tinha ordenado esta é a ênfase central da genealogia é a ênfase no sacerdote que administra o verdadeiro ou a verdadeira adoração esta é a grandiosa expressão de guardar a aliança de Deus e essa estrutura quiástrica que se foca na administração da adoração sacerdotal o sumo sardócio a administração da adoração sacerdotal no templo e no tabernáculo refere-se a Jesus Cristo o foco de genealogia é em Jesus Cristo que veio como nosso verdadeiro sumo sacerdote veio nos ensinar como poderíamos adorar condignamente a Deus Hebreus capítulo 8 versículos 1 e 2 ora a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem toda essa história até aqui todo esse discurso foca-se em Jesus Cristo que é o verdadeiro sumo sacerdote que ministra no verdadeiro tabernáculo se voltando para os livros 1 até 5 de Adão a Abraão foca-se a aliança da tos Abraão Isaac Jacó e José número 2 a realização do reino de Deus livro número 3 queda da nação por causa do pecado livro número 4 a restauração do reino livro número 5 o livro número 5 foca-se na genealogia de Jesus Cristo no livro número 6 cobrimos toda a genealogia do antigo testamento isto se encontra em crônicas e esta ênfase genealogia de crônicas está no sumo sacerdote o verdadeiro sumo sacerdote não é nada mais nada menos que o Senhor Jesus Cristo que é o foco da genealogia através da genealogia vimos a partir de Abraão até Davi e de Davi até Jesus de 1 a 5 vemos a criação a queda a restauração do reino vemos a conquista da terra prometida agora vemos um outro aspecto que foca-se em Jesus Cristo através da genealogia sacerdotal nós como o reino de Deus devemos oferecer adoração digna como o povo de Deus tudo isto é enfatizado na genealogia e representado pelo sumo sacerdote quando lemos o livro número 6 temos que ter esta mentalidade quando lemos através da Bíblia nas séries da história da redenção vemos o que podemos aprender desta genealogia porque tal fulano nasceu tal fulano tal fulano foi pai de tal fulano blá 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 muitas das vezes pulamos para encontrarmos relatos mas a genealogia tem toda essa história comprimida ao olhar na estrutura de crônica particularmente podemos notar através dessas genealogias entre parentes cansativas como Jesus é o centro como o nosso verdadeiro sumo sacerdote ministrando a nosso favor diante de Deus no verdadeiro tabernáculo e ele é o mediador da nova aliança lembre-se Deus diz se nós queremos ser a nação sacerdotal acordo com Êxodo capítulo 19 temos guardar a sua aliança mas nós quebrámos-las foi por esta razão que fomos ao exílio como restaurar esta aliança através de Jesus Cristo Hebreus capítulo 8 versículo 6 mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas Hebreus 9 11 mas vindo Cristo o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação veja quando usamos para a história dos sacerdotes nesta terra eles eram todos sacerdotes humanos alguns bons e muitos maus independentemente de ser o perfeito somos sacerdotes de Deus pelo padrão dos homens ou ainda imperfeitos diante de Deus porque nós como homens corruptos como seres corruptos nesta terra somos ainda modelo ainda temos o pecado não somos perfeitos mas o que diz em Hebreus capítulo 9 versículo 11 mas vindo Cristo o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação ela vem de Deus por isso podemos o confiar podemos confiar no Deus perfeito Jeremia 31 versículo 31 diz que dias vem diz o Senhor em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá quando é que Jeremias proclamou este concerto ou aliança depois de Israel ir para o exílio concretamente isto foi dito em 597 antes de Cristo quando o rei Joaquim todos os oficiais de Judá foram levados cativos a Babilônia perdeu-se toda a liderança da nação e diz Deus o que faremos daí Jeremias proclamou esta aliança que haverá uma nova aliança e é esta nova aliança que Jesus veio cumprir vamos ver Lucas capítulo 22 versículo 20 na última parte este cálice que é derramado por vocês é a nova aliança no meu sangue como é que os sacerdotes ministravam a adoração através de sacrifícios através do derramamento do sangue Jesus Cristo como perfeito sumo sacerdote derramou seu próprio sangue para oferecer um perfeito sacrifício por essa razão que ele é um sumo sacerdote eterno Efésios capítulo 1 versículo 7 Deus a redenção através do seu sangue o perdão das nossas transgressões de acordo com as suas riquezas na glória Hebreus capítulo 9 versículo 12 não por sangue de podes e benzelos mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção Hebreus capítulo 10 versículo 14 porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados nós devemos estudar a história da redenção nós devemos estudar a lei estudar a história para compreender o porquê e para que Jesus veio e porquê e como é que ele é o cumprimento do verdadeiro sacerdote como e porquê ele como o perfeito sumo sacerdote ele é eterno e perpétuo através dele somos capazes de ter a vida eterna quando falamos da vida eterna é muito fácil para os cristãos apenas crê em Jesus e terá a vida eterna João 3 16 porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho ingente para que tudo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna falamos disso está engrafada naquilo nos nossos cérebros agravura que se encontra nas nossas mentes no nosso coração mas quando vamos a fundo naquilo que isto atualmente significa e o porquê isto significa o que significa tem muito mais amor nisto que Deus desde a criação até agora ele estabeleceu isto na história quando olhamos para a profundidade do significado do seu amor daí falamos coisa como a vida eterna a adição eterna perdão eterna a expiação eterna o eterno sumo sacerdote assim temos muito mais apreciação e entendimento do porquê Deus faz o que fez e como fez se podemos proclamar esse evangelho de boa nova para os outros concluindo tudo isto foi feito para que nós possamos ser o sacerdócio real capítulo 19 versículo 6 a primeira parte diz que vós me sereis por reino de sacerdote e a nação santa primeira de Pedro capítulo 2 versículo 9 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz qual é o propósito do sacerdote é fazer a expiação pelo povo de Deus através de sacrifícios que permitirão o derramamento do sangue dos animais para que as consequências do pecado sejam cumpridas e Deus seja apaziguado para que pudéssemos vir diante dele a aliança requer sacrifício e o sacerdote administrava a aliança através da adoração o mundo de sacrifício e Jesus veio cumpriu se tornando este sacrifício aleluia amém que é a aliança e o chão o chão é a aliança e o chão e o chão e o chão e o chão